Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui ao canal Damião Frutuoso, vídeos diversos. Olha só pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero estar trazendo para vocês pela primeira vez aqui no meu canal uma receitinha básica, um almoço pronto em uma só panela. Quem vai estar trazendo essa receitinha para vocês é minha esposa, o Edna. Então ela vai estar apresentando para vocês aqui essa receitinha básica de fazer um arroz daquele bem saboroso com os temperos que você tem em sua casa. É isso aí, eu tenho certeza que você vai se deliciar com essa receita. Então fique no vídeo aí até o final, se você gostar, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e continue aí no canal Damião Frutuoso, vídeos diversos. Que eu vou estar trazendo sempre coisas novas aqui no meu canal e eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso aí pessoal, sem mais perca de tempo, eu vou estar apresentando a minha esposa, o Edna, que vai estar trazendo essa receitinha para vocês. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de Damião Frutuoso, vídeo diversos. Estarei apresentando para vocês o almoço básico em uma só panela. Um abraço especial para a nossa irmã Regina Vera, que pediu esse vídeo. Então é isso aí pessoal, ela vai estar apresentando aí as receitas que a gente vai estar usando, né? Nesse almoço básico, né? Que a gente vai estar fazendo aqui e vamos estar trazendo aqui passo a passo para vocês. Então vamos lá? Vamos colocar aqui a panela para esquentar o topo. Vamos colocar 5 colheres de óleo ou azeite da sua preferência. Olha, o óleo está esquentando. Você coloca meia cebola picadinha. Vamos colocar aqui para almoçar um pouco. A cebola já deu uma murchadinha. Vamos estar acrescentando 3 dentinhos de almoço. Bom pessoal, se vocês escutarem alguma zoada aqui, é porque a gente mora aqui na avenida. E em vez em quando passa umas motos, zoando, carro, entendeu? E aí pessoal, já deu uma douradinha. Eu vou estar acrescentando um tabletzinho de caldo de quinó. Aí pessoal, já desmanchei o caldo de quinó. Vou estar acrescentando na receita 3 linguiças toscanas. Você tira, descongela ela, tira a capinha que ela tem, aquele plásticozinho, para estar torrando e desmanchando todinho. E lembrando pessoal que essa linguiça toscana aqui, ela é tipo a linguiça calabresa. Ela não é aquela linguiça toscana que é toda desfiada. Quando você parte ela, ela desmancha. Essa daqui é a chamada gostosinha, né? Aqui no mercado a gente conhece aqui no Ceará. E ela é igualzinho a linguiça toscana. Aliás, perdão, a linguiça calabresa. A gente vai deixar aquecer um pouco aqui pessoal, né? Para que possa ficar bem assadinha, né? A linguiça toscana. Vou dar uma pausinha aqui para o vídeo não ficar muito longo. Olá pessoal, olha como já está ficando a nossa linguiça. Vou estar acrescentando um sachezinho de sazão. Uma pitadinha de tempero, cominho. Se vocês não quiserem colocar o cominho, pode colocar tempero baiano, pimenta do reino. Está ao seu gosto. Orégano a gosto. O sal a gente vai estar colocando por último, porque a linguiça já tem sal. É isso aí pessoal. Se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí, viu? Se inscreve no canal, você que não é inscrito, ajuda o nosso canal aí a crescer. Estamos iniciando agora. Mas creio que, se Deus nos permitir, nós iremos adiante. Também, pessoal, vou estar colocando dois tomates pequenos, bem picadinhos. Para fazer aquele tipo molho. Eu garanto para vocês pessoal, já está um cheiro daquele bem maravilhoso. Com certeza, se você fizer aí na sua casa, se for o maridão que fizer, a esposa vai gostar. Se for a esposa que fizer também, o maridão vai gostar também, viu? Olha, está vendo que o tomate já deu uma murchadinha? Agora, vamos estar acrescentando três colheres de sopa de molho de tomate. Coentro, cheiro verde, salsinha, o que você tiver em casa a gosto. Vamos colocar uma pitadinha de sal. Não coloque muito, porque a linguiça já contém sal. Vamos estar acrescentando, pessoal, meio copo daqueles copos americanos, aqueles copinhos de extrato de tomate. Vocês vão acrescentar meio copo. Vai deixar engrossar um pouco. E vamos estar acrescentando o nosso arroz já cozido. E é isso aí, pessoal. Aproveitando, apresenta aqui os meus seguidores. Um abraço aí ao meu cantinho simples, né? Que é o canal de Raquel. Raquel e Igor, seu esposo, seu cantinho simples. Tem um canal bastante abençoado, pessoal. Se você puder, vai lá visitar o canal. O canal também do meu amigo Ayrton Santiago. O cara é fera. Tem tantas coisas lá ele apresentando e ensinando para você. Com certeza você vai adorar. E não esquecendo também o canal do meu amigo Ezequiel Monteiro. Vai lá, pessoal. Segue lá o canal. O canal do Hugo. O Hugo também. O Hugo, ele apresenta vários vídeos legais, né? Ensinando algumas músicas, gosta de tocar no teclado, tocar no violão. Tantos vídeos legais que ele posta lá. Então vai lá, procura o Hugo Drum, né? Isso lá no YouTube. Um abraço pessoal aqui no YouTube. Olha, você está vendo que o molho já começou a engrossar. Quando estiver assim, já pode acrescentar o nosso arroz já cozido. Aqui eu vou estar acrescentando aos poucos meio quilo de arroz já cozido. A preferência, o arroz é a preferência de vocês. Aqui é a base de eu alimentar a minha família. Mas se na sua família tiver mais, acrescenta mais. Se tiver menos, acrescente menos. Viu? Aqui é a quantidade que vai dar para alimentar a minha família. Depende da quantidade de pessoas que estão na sua casa. E dependendo da quantidade que você come, não é isso? Vamos estar acrescentando aos poucos. Se cair um pouco no fogão, não ligue não, viu? Porque cozinha para a gente cozinhar, sempre faz uma bagunçura. Então, vamos fazer uma bagunça. Misturou, está pronto. Agora eu vou acrescentar a gosto, se vocês gostarem, 100 gramas de queijo mussarela. Vamos estar misturando. Esse queijo dá uma derretida. E vamos deixar ele por um tempo aqui no fogo. E voltamos já com a nossa receitinha pronta. Olha, nosso queijo já derreteu. Agora vamos colocar numa travessa para estar experimentando esta delícia. Prontinho, gente. Olha só o nosso almoço. Com tudo dele só numa panela. Está vendo como ficou o nosso arroz? Um almoço perfeito. Sem sujar muito. Quando você estiver naquele dia, sem querer trabalhar muito. Olha, aqui é bom. Um almoço só numa panela. Ficou ótimo. Vou estar colocando aqui no prato. Para vocês verem. Olha o queijo, olha. Aqui é uma bencinha aqui, viu pessoal? Aqui é a minha bencinha aqui, pessoal. Se vocês escutarem a vozinha dela aí, é a minha sarinha. É uma benção ela, viu irmãos? Então, irmãos, nós vamos estar aqui experimentando esse arroz maravilhoso. Se você fizer essa receita em sua casa, com certeza você vai adorar. E quem vai experimentar, com certeza sou eu. Para saber como é que está. Pessoal, está 10, viu? Está maravilhoso. Não foi porque foi minha esposa que fez não, pessoal. Mas, essa aqui está de primeira, viu? Ela está de parabéns, a minha esposa. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. E compartilha para outras pessoas aí. Para os seus amigos. Para fazer aquele arrozinho no final de semana. Que eu tenho certeza que você vai adorar. Minha esposa não vai falar. Agora no finalzinho. Porque a bebezinha chegou aqui. Pessoal, mas nos próximos vídeos. Eu tenho certeza que ela vai falar mais.